O mês de Santo Antônio, São Pedro e São João não poderia passar em branco no Tribunal de Contas dos Municípios. Comida típica, bandeirolas, balões, tudo organizado pelo núcleo de assessoramento especial da presidência. Por algumas horas, nada de processos, análises, balancetes. O que mandou mesmo foi a Festa Junina, numa tarde de confraternização e alegria dos servidores do TCM. Comi pamonha e caldo só, tá bom. Tudo ótimo? Tudo ótimo, maravilhoso. Muito animado, muito feliz, tá ótimo. Já comeu? Eu comi o cachorro quente, a pipoca e batata frita. Agora estamos na fila do crepe. Se é para manter a tradição, o show à parte foi da quadrilha do Centro de Reabilitação e Integração Antônio Cardoso, de Guapó. E como é que resiste a tantas delícias? Chica doida, pamonha, curau e canjica, um trio arretado. É um ambiente para a gente confraternizar, ficar mais próximo uns dos outros e é uma alegria. O que você já comeu? Comi pamonha, comi espetim, canjica, arroz doce, por isso que eu tô gordo. A música, a comida, as pessoas. Tá tudo ótimo? Sim, tá muito bom. Muito boa a festa, muito legal. O que que tá melhor? A comida. O que que você já comeu hoje? Já comi arroz doce, já comi coral e Coca-Cola. E assim foi a festa junina do Tribunal, que se encerrou com a banda Zabumba Beach. O difícil é esperar mais um ano. Tem de graça, nem de graça Tem de graça